Olá pessoal, estamos de volta trazendo os principais resultados de AirFryers por aqui, hoje em particular a Filco Redstone, tem um antiaderente diferente, vamos entrar nos detalhes dela, da parte externa, da prática também, e assim esclarecer os detalhes para vocês. Vamos lá? E vamos começar com um assunto que é importante para aqueles que estão comprando online, que nem vão ver o produto em uma loja física, que é a cor. Na caixa dele, em sites, a maioria dos lugares está trazendo esta cor como sendo a cor do produto. Até na caixa deles eles trazem assim, e não é bem assim. A cor dele é esta aqui, é um vermelho bem mais chamativo, que não condiz com a cor do cesto. O cesto tem a cor da caixa, mas não o corpo. Esse produto tem 1.500 watts de potência, 34 centímetros de altura, 27 e pouco de largura e 34,5 de profundidade. Ele é declarado com 4 litros, mas na verdade é 3,2 no cesto. Andam mudando a declaração desses produtos, então na caixa vem dizendo 4 litros, mas tem um asteriscozinho aqui do lado, dizendo aí embaixo que tem 3,2 litros no cesto. E a real, medindo, dá 3,2 litros mesmo. Tem que se acostumar, gente. 4 litros não é a realidade, e sim, veja na arpígia qual que é a real capacidade dos produtos. Vou tirar essa caixa daqui agora para dar um pouco mais de liberdade. Os detalhes aqui do seletor ficam todos em cima. Então é bom estar em uma bancada baixa para conseguir enxergar a posição dos seletores. Aqui tem um indicador de funcionamento e temperatura. Então eu estou com ela ligada aqui. Quando eu ligo ela mostra que ela está funcionando. Ledzinho vermelho. E quando ela bater temperatura, ela vai acender o ledzinho verde. E vai ficar acendendo e apagando sempre que a resistência estiver ligada. Comportamento normal das AirFryers por aí. Ela vai de 0 a 30 minutos no tempo, e vai de 80 a 200 graus na temperatura. O acabamento na parte da frente é quase inteiro de inox escovado. Seja aqui em cima, seja embaixo, ou seja no pegador. O resto do conjunto é plástico, polipropileno. Plasticozinho mole, mas o acabamento no geral ficou bom acima da média. Nas laterais teve um pouco de desencontro aqui. Atrás teve um acabamento bem bom. E aqui na chaminé eles usaram outro plástico para suportar temperaturas mais altas. Que é o ponto que fica mais quente, acima de 120 graus. No geral, no corpo não teve temperaturas absurdamente altas. Mas nas junções aqui da porta. Mas não tem nenhum ponto que realmente possa queimar. Se ficar pouco tempo encostando, seja no metal ou seja no plástico. Temperaturas aí perto de 100 graus, um pouquinho abaixo. Agora, vamos falar da parte principal. É o cesto, coletor. E um dos pontos mais fortes dessa Filco, que é o antiaderente deles, com revestimento cerâmico. Nos testes feitos, em termos de limpeza, gente, ele se saiu melhor que todos os outros que a gente já testou até agora. Realmente é um antiaderente interessante. Mesmo fazendo um esforço extra para tentar arriscar, não é algo simples. Não é impossível, mas gente, no dia a dia, pouco provável que vocês vão estragar isso aqui rapidamente. O coletor, ele tem um antiaderente, parecido com outros produtos no geral. Não tivemos nenhum problema quando limpando até agora. Mas, claro, ele vai ser mais sensível do que o cesto. E o cesto, no final das histórias, é o que importa mais. O cesto em si tem várias manchas brancas, como se fosse um respingado de tinta em todo o conjunto. Então dificulta um pouco para enxergar a sujeira quando você está limpando. Mas fora isso, gente, realmente é prático para limpar. Por sinal, a Philco tem vários outros modelos Redstone no mercado. Tem um modelo deste aqui, que é preto, mas daí não tem o Redstone. Vocês vão ver aí também o preço é diferenciado. E aí provavelmente deve ter um antiaderente parecido com esse coletor aqui, que seria mais simples e aí sai mais fácil. Quando se tratando de performance, a Philco Redstone consome um pouco menos do que a média, mas ao mesmo tempo demanda um pouco mais de tempo para preparo. Então, botando na balança, ela fica aí na média. Quando preparando pães de queijo, ela tosta mais nos pontos de entrada de ar, nas laterais. Nos pães centrais, ela tostou meio homogêneo, mas é parecido com grande parte das airfres do mercado. Agora, quando você faz batata frita, aí sim você vê que ela demora um pouquinho mais do que as outras para tostar. 20 minutos levou ela a ficar meio branca ainda. As batatas teve que deixar um pouquinho mais de tempo para os 400 gramas que a gente faz aqui. Quando fazendo cubos de frango, a gente colocou para cobrir todo o fundo, mexendo bem. Nada grudou, dá para ver aqui no vídeo que a gente raspando. Não sobra nada grudado no antiaderente. Fazendo peitos de frango também foi bem fácil, virando aí, chegou num ponto bom. Agora, quando fazendo peixe, vale a pena passar uma manteiguinha só para facilitar o desgrudar do fundo. Ele chegou a grudar um pouco, mas assim que a gente passava uma espátula de silicone, ele soltava, deu para ver que não ficou no fundo, mas vale só para não desmanchar o peixe quando removendo do cesto. Alguns outros pontos interessantes do cesto, é meio rebitado aqui, não tem parafuso aparente, ele é bem fixo. E algo que interessou também, o que agradou, é que ele não fica batendo no fundo. Eles deixaram o espaço do coletor. Muitos cestos, quando você faz esse movimento, ele fica batendo panela, fica batendo o cesto com o coletor. Isso muitas vezes não é legal. Aqui o encaixe é bom, é prático de soltar, travar. Eles só podiam ter escondido esses parafusos que ficam visíveis aqui. O cesto em si lembra bastante o cesto da Ossers, se não fosse o Redstone. Então, a tênis se encaixa aqui em cima, só que na Ossers escondem esses parafusos. Na parte de dentro aqui, ele é isolado, que é plástico, e a grade aqui em cima não te dá acesso à resistência. Então, para fazer uma limpeza completa, fica difícil. Então, ela protege para você não entrar em contato com a resistência, mas não vai ser fácil para fazer uma limpeza profunda. Falando em limpeza também, essa parte de inox aqui, ela é chatinha de limpar, e ela fica deixando todas as marcas de dedo assim que você entra em contato. Então, facilita no cesto, na parte externa fica um pouquinho a desejar. Algo que eu esqueci de mencionar, a Filco traz no manual deles, dizendo para fazer uma cura nesse cesto. Então, passar o óleo e deixar dois minutos na temperatura mínima. Vejo cura sendo em temperaturas tão baixas assim. Assim, nós fizemos, a gente sempre repete o que o manual pede. Então, se o manual diz para não curar, nós não vamos curar. Ou se o manual não diz nada, a gente não cura. Se o manual diz alguma coisa, a gente faz o que tem que fazer. Nesse caso, a gente fez o processo, mas acho que o que faz a diferença mesmo é o revestimento cerâmico em si, outro material que aguenta mais. De uma forma geral, a Filco soube trabalhar onde mais precisava. O antiaderente é algo que muita gente reclamava e aqui eles conseguiram apagar este fogo. Os 200 graus que eles prometem como sendo a temperatura máxima, não foi atingido. Ficou aí perto de 190 a temperatura máxima e a grande razão pela qual ela demora mais tempo para entregar os alimentos prontos. Essa é a Filco para vocês, gente. Comentem aqui embaixo, compartilhem esse material e assinem o canal para conhecer mais os produtos por aqui. Nos vemos na próxima, gente. Tchau, tchau.